Bem, é isso, né, do Abílio Brunini Abílio Brunini também é uma das figuras mais nefastas do nosso congresso atual vamos ver aqui a participação dele hoje mais uma daquelas participações que parecem que foram pensadas programadas pra gerar aquele corte no TikTok Vocês querem aumentar a chance de ficar falando do Bolsonaro o tempo todo? Eu tenho a intenção, eu acho que é uma certa paixonite pelo Bolsonaro Michele, toma cuidado, toma cuidado porque pode ser que a Jandira tenha uma paixão interna incorporada, ah, esse olharzinho seu aí, dedurou, dedurou Eu acho que ela existe alguma certa de desejo próprio, instinto que ela talvez não consiga, a Elisiane mesmo colocou mil e poucas vezes a palavra Bolsonaro, o bolsonarismo, imagina ela digitando com aquele olhar de amor e paixão, fervor, pensando no Bolsonaro o tempo todo e como não conseguindo ser, alcançar os seus objetivos pessoais ou internos decidiu partir para o ódio, porque se ninguém pode ter o Bolsonaro, se ela não pode ter o Bolsonaro, ninguém terá O artigo 14, por favor O artigo 14 é regimental, foi citada, tem 5 minutos Obrigada, presidente O segundo regimento Bom, presidente, a fala que provoca esse direito de resposta nem merece uma resposta no mesmo nível, porque é baixo demais É muito baixo nível, muito desrespeito, muita desqualificação E de fato, esse tipo de fala não poderia existir no parlamento brasileiro Isso aqui é um lugar de representação popular, é um lugar da democracia brasileira E essa agressão, particularmente, às mulheres como tem sido feito aqui, que foi feita agora novamente profundamente desrespeitosa É a marca, tá no DNA dos bolsonaristas Tá no DNA Agredir principalmente as mulheres Esse tipo de desrespeito que dá asco porque não tem civilidade nenhuma A civilidade não tá no tom de voz Tá no conteúdo E esse conteúdo, ele não participa da civilização Esse é o conteúdo da barbárie Tomou, né? É Tomou Então assim, ele se acha engraçado É isso que é pior, tá ligado? O cara tem as piores tiradas o pior tudo E ele se acha engraçadão O cara que tá ali do lado pra dar risada da piada dele não consegue dar risada O cara fica ali falando Sabe assim, meio que tipo Nossa, mano Ele se acha o engraçadão O Brunini E aí ele pega uma parlamentar capaz preparada como a Jandira e toma um esculacho desse Tá ligado? Você levantou a bola O Magno Malte disse Olha O 14 é regimental Você citou nominalmente outra parlamentar e isso automaticamente dá o direito de resposta pra ela Além de tudo Isso é burro Entendeu? Além de tudo O senhor é burro O senhor não sabe como operar segundo o regimento dessa casa O senhor acabou de dar Tocou a bola de novo pra outra parlamentar e foi amassado Foi amassado Você viu aí É um atropelo É uma figura execrável querendo fazer uma piadinha e tomando um atropelo da Jandira Fegari E o pior é que o Abílio Brunini o problema dele não é só falta de cabelo é falta de graça é falta de timing pra fazer a piada Nem isso ele tem As tentativas de piada do Abílio Brunini são puramente fracassos Ele tenta fazer piada mas só fracassa Ele é bobão É bobão Tinha um termo pro Abílio Brunini é bobão Ah, sei o que Abílio Brunini Bobo Bobo Não tem graça Não tem pegada pra fazer piada Não tem jeito de melhorar o discurso dele com o conteúdo Ele apela para a tentativa de humor Mas isso ele também não consegue fazer Imagina que triste a existência de um sujeito que não consegue fazer nada de uma forma minimamente aceitável É um bobo O que o Abílio Brunini é? O Abílio Brunini é bobo Não consegue nada 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 Absolutamente nada Irrita as pessoas? Sim Por excesso de bobagem Por excesso de bobeira Por excesso de idiotice Um patetão Um cara com mais de 40 anos Provavelmente Não sei a idade dele Formado em arquitetura Que quando entrou na política tinha um papo de aumentar o número de ciclovias em Cuiabá Pra ver se vendia ali o peixe dele pra um povo Menos reacionário Não é nada É um abobado, cara É um abobado A Jandira não consegue nem ficar brava com ele Porque o timing é ruim Porque a forma como ele fala é ruim A abordagem é sem graça A Jandira ouve e fala Cara Daí fica brava Você não sabe Você não sabe Você não sabe provocar É um monte de nada Eu poderia dizer Ah, o Abelio Bruninho é um monte de merda Mas ele não é um monte de merda Merda aduba Ele é um monte de nada A ponto de nem conseguir deixar a Jandira brava com o que ele falou A Jandira olhou ouviu e falou Cansativo, né? Cansativo esse sujeito Tá bom Tocar o barco Fazer o que? Não posso fazer nada Tem que aguentar Um monte de nada Eu conversei Eu conversei com um deputado federal há umas duas semanas que o assunto nem era esse Mas o cara me disse O cara me disse isso Que Cara, a galera da direita não aguenta O Bruninho A galera da direita Entendeu? Tipo, por vezes causa reações de que tipo Ah, tipo assim Não, não Você não Você sabe assim Sabe todo mundo Sabe a galerinha popular da escola que faz a piadinha e aí todo mundo ri E aí chega o Bruninho e tenta fazer igual Os caras falam Não, mas todo mundo riu É a mesma piada Sim, só que com você não funciona Com você não funciona Bruninho Não adianta você querer copiar isso aí Acha outra coisa Por que não funciona? Não cola Tem alguma coisa que Eu não sei identificar Mas eu acho que é isso que você falou É um pouco disso Tá fora O timing é ruim A escolha da temática é ruim Tudo a respeito A cadeia da fala é ruim O respiro nunca é no momento certo Não é pra você viu, presuntinho Falar em público não é pra você O deputado Gilvan também atacou a Elisiane Gama Mas ele foi em cima da fé da senadora Ele questionou a fé da senadora Não tem vergonha de pisar numa igreja porque a senhora está do lado de criminosos A senhora está do lado do mal E dizer novamente A história julgará a senadora Elisiane Gama O povo brasileiro eu quero ver a senhora sair nas ruas por esse relatório parcial absurdo Saia nas ruas Nós estaremos aqui defendendo os patriotas presos Escuta Vai ter que escutar Vocês são mestres em gritar aqui Vocês tem que escutar a verdade E conhecereis a verdade Você vai escutar a senadora Você vai escutar Você vai escutar a senadora Você vai escutar Você tem que escutar Você tem que escutar Porque aqui é indignação de quem está defendendo o povo de bem O povo que paga o seu salário A senhora tem que escutar e vocês comunistas tem que escutar também Deputado Porque nós vivemos defendendo o povo brasileiro até o que nós tivemos aqui no governo Escuta a verdade Sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa Os comunistas E isso a Elisiane está certa Primeiro que ele não sabe nem falar o nome dela Também seria bom Elisiana Gama Para ser parlamentar Todo mundo erra A questão não é essa Mas para ser parlamentar seria bom o mínimo uma fonozinha e vai ajudar Pelo menos saber o nome do colega é importante Entendeu, cara Agora sim Ela está incitando Ele está incitando sim Isso é uma espécie de dizer Você não vai poder sair na rua Você vai ver É óbvio que isso caracteriza a incitação A violência Ela está totalmente correta E você vê que em momento nenhum eles descem para o mérito do que está sendo deliberado o Maldonado Os Casos não chegam Esse foi apresentado aqui Esse é o grande problema Ninguém desce para o mérito do que está sendo discutido ali O outro vai falar que a Elisiane tem tesão no Bolsonaro Um questiona a fé O outro fala de conceito tutelar Eu vi um texto ontem no UOL Esqueci o nome do autor Depois eu pego aqui O cara falando que teve uma assembleia legislativa aí que estava discutindo sobre a inclusão de atletas trans no esporte Isso nem é tema de assembleia legislativa Hoje a gente vive um momento em que vereador se acha senador deputado estadual acha que é ministro senador e deputado federal acha que é diplomata e integrante do parlamento europeu Está todo mundo sem muita noção do que é o próprio espaço dentro da política É sério isso, cara A gente tem parlamentares em todos os níveis que não estão atuando dentro dos seus limites É vereador que não sabe o que é a municipalidade É deputado estadual que não está nem aí para o Estado É deputado federal que a única coisa que vai fazer no parlamento é criar corte para o TikTok A gente sempre teve uma direita muito atuante e dominante nos congressos Isso é verdade Não é de hoje O bolsonarismo não inventou hoje isso Mas ao menos antes do advento do Bolsonaro você via uma galera pelo menos atuando nem que fosse para roubar nem que fosse para roubar mas os caras estavam pelo menos focados na atividade parlamentar nem se fosse para desviar a grana Mas hoje parece que não tem mais parlamentar de direita focado em trabalhar Não, vereança vereança é um nojo Vereança pelo Brasil é um lixo Porque está todo mundo buscando protagonismo para todo mundo buscando um protagonismo além E você foi eleito por uma função específica Se você está na vereança você precisa se preocupar com as coisas que estão afligindo ali o teu contexto imediato o buraco da rua a praça que não tem a condição para as crianças brincarem Enfim as coisas que sejam pertinentes é o teu município Você não tem que ficar se metendo em pauta que Ah, o Lula não recebeu o Maduro Mas você é vereador vereador de Carapicuíba não, porque é o Lula não, porque é o Naime não sei o que é lá na Palentina em Israel Israel, brother minha rua está sem asfalto Israel vetador eu estou sem luz há uma semana você está falando de Ramaz no TikTok porra a gente está em Taboão da Serra o Busdão não está passando no horário e você está falando de Cisjordânia Pô de Deus Os caras ficam sempre querendo dar um passo além entendeu, cara e aí por isso também você tem esse tipo de abordagem tão apelativa que usa a religião que usa sempre as mesmas narrativas prontas que essa galera sabe que tem aderência com pelo menos um terço da população brasileira fica falando de mamadeira de piroca fica falando de comunismo fica falando desse tipo de terrorismo entendeu os caras sabem isso aí são abordagens os caras em Rondônia Rondônia transformando Netanyahu como cidadão de Rondônia depois voltou atrás e falou não, me arrependi não teve nada a ver cara, assim nem é papel nem é papel além de tudo tem isso nem é papel mano nem é papel os caras querendo bancar um papel que não é deles é irritante é um negócio irritante mesmo sabe o que virou a política brasileira alimentos Obrigado.